O novo presidente do ICMBio é veterinário, foi fundador e presidente da ONG Ecotrópica. A da Alberta é reconhecida internacionalmente pelo trabalho de conservação do meio ambiente e do Pantanal Mato Grossense. Ganhou vários prêmios, entre eles o da Unesco e o Prêmio Mundial do Meio Ambiente. Ocupou o cargo de diretor do Departamento de Zoneamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente entre 2011 e 2016. O novo presidente disse que uma das prioridades à frente do ICMBio é a questão da regularização fundiária das 335 unidades de conservação, que juntas representam 9% do território brasileiro. Cada unidade tem a sua característica, ela vai ser resgatada e aí vão ser prioridades as unidades que podem ter atividade pública dentro das suas características. O uso público de uma unidade de conservação é ação de manejo de unidade de conservação e ela só tem sentido se ela contribuir positivamente com a conservação da biodiversidade, seja da própria unidade ou seja criando um nível de consciência ecológico coletivo que melhore o comportamento das pessoas com relação à natureza do país. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foi criado em 2007. O nome é uma homenagem ao ativista ambiental, o seringueiro Chico Mendes. A instituição é responsável por monitorar a exploração econômica dos recursos naturais das unidades de conservação. O ICMBio também fiscaliza o uso sustentável dos recursos naturais, além de apoiar as populações tradicionais. O ministro do Meio Ambiente defendeu parcerias com a iniciativa privada para a gestão das unidades de conservação espalhadas pelo país. Nós temos o exemplo de Foz do Iguaçu, que é um grande exemplo, mas que precisa permear todos os casos em que houver possibilidade de parceria entre o setor privado e o público. Nós temos que ter um modelo de concessões e parcerias que seja mais atrativo para o setor privado.